Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre a artista Maria Martins. E no final, tem desafio! Vamos nessa? Maria Martins foi uma artista mineira. Começou sua carreira com 30 anos e morou em muitos países. No início, suas obras foram inspiradas em temas religiosos, nas lendas indígenas amazônicas e na cultura popular e afro-brasileira. Mais tarde, suas esculturas passam a refletir suas próprias questões sentimentais. Vejam que legal! Conseguem ver duas figuras? O que será que estão sentindo? Agora é a hora do desafio! Até a próxima, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho